Olá, eu sou a professora Ana Paula Blasucci, professora de Direito Constitucional aqui do Grão AB e vou te passar uma super dica de nacionalidade, os cargos privativos dos brasileiros natos que vocês encontram no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então veja só, sobre nacionalidade, artigo 12, parágrafo 3º, nós temos o macete mp3.com, para você saber quais são os cargos privativos, se lembre deste macete mp3.com. O que é o mp3.com? O M, os ministros do STF, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, devem ser brasileiros natos. P3, são três P's, P, 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 o presidente e vice-presidente da república devem ser brasileiros natos, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal. Além disso, nós temos aqui o C, de carreiras diplomáticas, O, oficial das forças armadas e o M, de ministro de estado da defesa, ministro de estado da defesa. Lembrando que os ministros de estado, eles podem ser tanto brasileiros natos quanto naturalizados. Um único ministro de estado que necessariamente deve ser brasileiro nato é o ministro de estado da defesa. Então vamos lá, repetindo aqui, nacionalidade, quais são os cargos privativos de brasileiros natos mp3.com, os ministros do STF, o presidente da república e o vice, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, oficial das forças armadas, carreiras diplomáticas e o ministro de estado da defesa. Gente, gostaram dessas dicas? Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se em nosso canal para mais conteúdos gratuitos e exclusivos.